Ok? Agora vamos fazer uma igreja para os homossexuais, porque não consegue deixar de ser, então temos que adaptar. Querido, não é a Bíblia nem o Evangelho que vai se adaptar para ninguém, é as pessoas que vão se adaptar ao Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa, libertar pessoas, transformar pessoas e mudar a nossa história. Eu quero dizer para vocês hoje, que estão aqui, que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva, mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Crente ligado, parece que esse negócio de L, G, D, T, H, I, J, K, L, M, N e por aí vai, tem se alastrada demais no Brasil. Agora uma igreja que se parecia conservadora, está indo contra os padrões bíblicos, literalmente está rasgando a Bíblia, se tornando a igreja inclusiva onde tudo pode. Isso é de arrepiar o chão da barbearia crente ligado. Pastor Eliseu Rodrigues faz fortes desabafos sobre este assunto que está dando o que falar, mas é muito forte o que ele diz, você precisa ver esse vídeo até o final. A ideologia quer quebrar isso, se o menino nasce com o órgão de menino, ele tem que usar calça, tênis, cueca e cabelo de macho. Se nasceu fêmea, sapatinho bonitinho, calcinha, vestidinho e lacinho. Sim ou não? Sim! Mas a ideologia de gênero diz, não! A criança escolhe! O mundo está virando de cabeça para baixo hoje em dia, o certo virando errado e o errado virando certo. As pessoas estão deturpando a palavra de Deus para se adaptar um novo evangelho, sendo que nós que teríamos que nos adaptar à palavra de Deus. Porém o que acontece é ao contrário. Pessoa que diziam ter se convertido, ter se libertado estão voltando ao vômito. Presa pelas cadeias do diabo, hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta. Porque para esse Deus não há nada impossível! A pastora, para quem não sabe, ela fundou a primeira igreja aqui no Brasil, a Igreja Inclusiva. Quando foi, pastora? Na realidade, a nossa igreja não é a que veio para começar esse trabalho. Na realidade, quando nós começamos o trabalho da Igreja Inclusiva aqui em São Paulo, no ano de 2010, em junho de 2010... Os jovens sendo influenciados por pessoas que têm milhares de seguidores. Porque, sabe, a gente nasce, está provado cientificamente que você pode nascer homem, mulher e o terceiro gênero. Existe isso cientificamente provado. A gente até poderia falar aqui por horas e eu te provar que existe isso. E agora, recentemente, um pastor de uma igreja decidiu mudar tudo, tornar sua igreja inclusiva. Aquela igreja que você pode ir como estar e permanecer como está. Seguindo a nova onda do arco-íris evangélico, a conhecida Igreja Evangélica Bethesda em São Paulo, liderada há 40 anos pelo pastor e teólogo Ricardo Bondi, também veio a público se declarar como uma igreja cristã afirmativa e inclusiva. Que na prática significa que a igreja agora passa a receber e aceitar a condição sexual de integrantes do grupo LGBT. Tal atitude causou críticas dentro da própria comunidade, assim como também de parte de líderes evangélicos. Porém, adeptos da sigla passaram a celebrar mais uma igreja que apoia o movimento L, G, B, T, H, I, J, K, L, M, N e por aí vai. Eu quero dizer para vocês hoje, que estão aqui, que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão. Fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco, que por algum motivo, por algum motivo, foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual. Aqui na Bethesda você está num lugar seguro. Que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. Mas também está viralizando uma postagem do pastor Eliseu Rodrigues. Algo que bate de frente com as igrejas inclusivas, dá só uma olhada. A porta estreita não é inclusiva, é exclusiva. Só passa por ela os arrependidos, nascidos de novo. Igreja inclusiva é apenas um amontado de ímpios que amam seus próprios pecados. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 O espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A ideologia quer quebrar isso. Se o menino nasce com órgão de menino, ele tem que usar calça, tênis, cueca e cabelo de macho. Se nasceu fêmea, sapatinho bonitinho, calcinha, vestidinho e lacinho. Sim ou não? Sim! Mas a ideologia de gênero diz, não! A criança escolhe. Países de primeiro mundo rejeitam a ideologia de gênero. Porque perceberam a natureza destruidora delas. Vou citar um país, quem está me ouvindo? Vou citar um país, Hungria. Eliminou todo tipo de estudo sobre gênero das universidades do seu país. A revista France Press. Entrevistando o primeiro ministro, Victor Orban. Por que o senhor aprova isso? A resposta dele foi, não há por que estudar gênero nas universidades. Porque gênero é apenas uma ideia, não é ciência. O projeto da ideologia de gênero é normalizar o anormal. Gerar uma pressão social para reconhecer a multiplicidade de gênero. A Bíblia diz, nós cremos e é comprovado na ciência. Só há dois sexos. Macho e fêmea. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Nova York. 31 tipos de gêneros. Reino Unido para abrir uma conta. No Facebook, 70 tipos de gênero. O que é que você... Então, crente ligado. O que você acha da decisão do pastor Aí, que resolver transformar a igreja no lugar que passa pano para o pecado? E o que você acha da opinião do pastor Eliseu Rodrigues? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Crente Ligado. Não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho